Você sabe quanto o seu paciente comeu hoje? Vamos entender por que devemos acompanhar a aceitação alimentar do paciente? A falta de apetite pode levar à desnutrição e é comum os pacientes não atingirem as suas necessidades nutricionais durante a hospitalização. Então, como devemos avaliar a aceitação alimentar? Avaliar a quantidade consumida das refeições e registrar em prontuário. Caso a aceitação alimentar seja menor que 75% das necessidades nutricionais, é indicado iniciar a terapia nutricional oral. E você sabe o que é a terapia nutricional oral? É um complemento alimentar, líquido em pó ou em creme, que deve ser oferecido aos pacientes em risco nutricional ou em condições clínicas com aumento das necessidades nutricionais. A terapia nutricional oral reduz o tempo de internação e a frequência de readmissão hospitalar. Todo paciente tem direito a receber uma avaliação nutricional. Peça uma avaliação da equipe de nutrição ou de terapia nutricional. Esta é uma campanha de terapia nutricional do Hospital das Clínicas. O HC diz não à desnutrição hospitalar. Nós cuidamos da nutrição dos pacientes.